Filhos! A cara foi da minha informática, ela ia fazer um jeito aqui, mas não consegui travar, então tá aí o contato na descrição aqui. Esse vídeo que eu tô fazendo pra você, eu nem sei se você queria saber disso, mas eu presumo que sim. Por quê? Porque não é a primeira vez que me perguntam isso. E você quer dar o pau em alguém, então você precisa saber disso. Brincadeira, não precisa dar pau em ninguém, mas é legal você saber, né? Onde é melhor trocar a marcha? Lá em cima ou onde tá o torque junto com a crescente do motor? Depende. Ah, como assim? Depende, depende. Qual a moto que nós estamos falando? 1600, 400, 300, isso tudo influi. Aí a grande questão é o seguinte, o ideal é que você aproveite o torque crescendo, o giro crescendo, e quando você bata a marcha, que vai cair aí mil giros, ela caia onde tá subindo de novo, pra não perder. Como isso é possível? Você vai ter que passar a sua moto em algum dinamômetro e descobrir onde que tá esse encontro do torque com o crescente do motor, perfeito? Isso vai funcionar até as quatro marchas. Na quinta e na sexta, por exemplo, se sua moto vai até quinta, você já pode levar ela até lá em cima antes do corte. Por quê? Porque dependendo da situação, vento, etc, e como você tá, as duas últimas marchas, e principalmente a sexta, muitas vezes, ela é mais um alívio do que um ganho ainda. Então, as duas últimas você pode usufruir mais do giro crescente do que necessariamente do torque, mas as primeiras você pode aproveitar essa parte do torque. Então, por exemplo, a Z6 é uma moto que ela empurra nos 12, certo? Certo. E aí, se você vai lá nos 14, toca, cai pros 12, ela tá empurrando ainda, tá? Geralmente, você vai ver sempre vindo 15,5, 16 lá, pumba, cai, volta, cai, volta. Só que ali tá muito mais caindo do que rendendo, é mais barulho do que se empurrando. Só que a A600 é uma moto que gira no alto. É 16 mil RPM, uma R6 é 18, 14, as minhas até 12, 14, agora 15 algumas, tá não sei o quê, mas mesmo assim fica 14. Por exemplo, na 10, o meu torque, ele começa dos 7 até os 12. Então, aqui que tá a brincadeira, daqui pra cá, não tem muita coisa. Então, às vezes você vê em corridas, por exemplo, de mil principalmente, pega o britânico aí, o BSB, tem um que é com on-boards das motos. Cara, você vai ver que em umas transições, o cara tá de segundo, o cara abaixa terceiro e quarto e vai embora e cresce. Por quê? A moto tá mais manca, menos susto, a mil ela empurra pra frente, já expliquei isso, é mais forte, então ela empurra mesmo, parece que tá morta. E aí o cara ganha no torque com um giro bom. Então, se ele tivesse de 600, provavelmente ele ia deixar a transição segunda, terceira, pá, quarta e ir embora. Então é essa a diferença de entender qual a moto funciona também. Por exemplo, no review da ACB 500, que eu falei assim, pô, esse motor aqui, ó, você vai curtir porque em qualquer situação ele é o mesmo. Então na 500, por exemplo, tanto faz onde você vai bater, entre aspas. Batir no 5, no 10, 8, beleza. Mas se você vai pra uma R3, uma Ninja, se você bater abaixo dos 8 ou 9, ele vai, mas dependendo do seu peso, a ventania que incide, então você tem que trabalhar mais lá, mesmo sendo um dois cilindros. Então é entender no gráfico, quando você passa um dinamômetro, o que que tá te mostrando ali. Então eu vou mostrar o gráfico aqui da minha 10, ó, tá aí o gráfico pra você ver. Se liga, irmão, com escape filtro velhinha, original, 192 cavalos na rueda. Toma, duas puxadas só, tá bom, só pra ver o que tá acontecendo. Olha lá, 7 mil até 12 e tal, ela continua crescendo até os 14, 13, não sei o que, não sei o que ela já era. Se eu bater marcha 8, 9, 10, 11, 12, ela ainda vai tá luxinho e vai tá no bom. E se você ver meus onboards de Romeiros, por exemplo, mesmo antes de ter passado lá no dinamômetro, eu já tava trabalhando isso porque eu sentia do meu motor essa resposta. Eu vi que aqui ele era uma coisa impressionante, então eu não preciso trabalhar explodido, você entende? Então tem muita jogada aí que você tem que entender, então fica difícil eu falar pra você assim, não, tudo explodido, só na faixa, só. E vai ter motos, por exemplo, que você vai ter que fazer as duas formas. Então por isso que eu falo assim, meio que universalmente falando, aproveita as quatro primeiras pra bater na força e aí as duas últimas pra bater lá em cima no giro, entendeu? Aí você vai ter um ganho melhor e um trabalho melhor aí na parte do final que você quer assistir da sua moto, tá bom? Mas faz isso num autódromo que vai ser melhor porque, velho, eu não dei 2,99 ainda e vou ser sincero, não tenho nem pretensão de dar. Eu, primeiro, que eu não vejo a necessidade, não vejo a graça. Tem muita gente que gosta, eu não tô falando aqui, nossa, o cara que faz... Não, o cara acha legal 2,99 e vai lá e faz os 2,99. Eu acredito até que eu sou mais cagão, tá, nesse sentido. Sou mesmo. Você vai falar sempre, olha lá o guardinha, olha lá. Cara, é diferente, eu vou lá, vejo a estrada, eu não tô nem me matando pro que eu tô fazendo ali. A galera que anda comigo já sabe disso, inclusive. Eu tô de boa, dá pra ser bem mais rápido lá, só que esse risco eu não quero correr nem preciso disso. Não é lá que eu preciso resolver nada, ali é um lugar pra me divertir, entendeu? Então ali eu tô super seguro do que eu tô fazendo aqui, aqui e tal, 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 é isso. Pode ter um animal na contramão? Pode, pode. Pode ter um cavalo? Pode. Pode ter cocô? Pode. Cocô eu evito que o jabão sobe e desce, olha também eu evito que o jabão sobe e desce. Mas pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer. Só que ali, nesse trecho, na velocidade, é muito mais fácil segurar a bronca do que 2,99. 2,99, irmão, desculpa. Você não segura nada. Então é um risco que você corre também. Eu saio da troca de onde usar o câmbio pra uma na orelhinha, né? Mas é só pra vocês entenderem, porque assim, cara, às vezes eu pego situações, e mesmo de carro, é tanto o banana mudando de faixa lá no ponto que os caras saem nem porque ele tá mudando. O cara, às vezes, não sabe nem porque que ele tá lá. Tem mais essa também. O cara, às vezes, não sabe porque que ele tá lá. Não sabe nem porque que nasceu também. Então tem várias coisas. E aí, cara, você vem 2,99, isso é um míssil. Então é isso. Então o cara que, mano, vai lá e fica... Cara, eu falo, corajoso, velho. Corajoso. E é só coragem, mano. É técnica zero, porque se der uma merda, tá fudido. Tá fudido. É essa, entendeu? Então, se for fazer isso aí, faz um lugar fechado, faz um... Meu, faz uma divisa entre um lugar e outro. Tem uns lugares que não tem ninguém, né? Você só vai encontrar um mosquito e cobra. Ali você pode testar, sei lá. Nessa situação de uma tartarulinha, pode pousar. Não sei. Mas a questão de aproveitamento do giro, você tem que entender muito como a moto trabalha. Tá bom? Então acho que esse vídeo é interessante. Outra coisa também importante, aproveitando no giro também, reduções. Eu já falei em alguns vídeos e tal. Mas evita de matar a embreagem, chutar duas, três, quatro e soltar a embreagem. Porque a chance de quebrar um câmbio é um, dois, tá bom? Às vezes você vê no Mundial também isso acontecendo, não sei o quê. E vai lá e faz. Só que você se esquece que no Mundial, o cara troca câmbio entre treinos, com certeza até o fim do dia. Porque eu tava falando, já tive esse papo com o Diego Moreira, com o Tom Sykes, o Caraca. Então acabou o dia, troca-se o câmbio. E você não quer nem trocar os discos da embreagem. Imagina chutar quatro marchas e achar que o câmbio vai durar pra sempre. Aí depois você fala, essa moto quebra. Não, que quebra é você. Entendeu? Então nunca você veio do Mundial e acha que vai implementar na rua. O Mundial você entende um pouquinho e vai pra pista colocar um pouco em prática. Lembrando que a sua moto não tem nem 20% de valor do que tem uma moto de EP ou uma de superbike. E as coisas que tem lá, tá bom? Então por isso que às vezes eu pego, encho o saco na questão do cotoco, do caralho, não sei o que sei lá. Porque velho, eu falo, malandro, não precisa. Não tamo lá. Entrei num outro assunto também. Mas eu acho que é bacana pra gente... Esse aqui é aquilo que eu te falei, né? Nós vamos começar a drenar aqui no quarto e eu acho legal. É bom pra todo mundo. Beleza, filhinho? Together é nós e os aguarda o próximo vídeo. Ai! Tchau! 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 Tchau!